No dia 5 de agosto, a Terceira Força Aérea fez 20 anos protegendo os céus do país com as aviações de caça e de reconhecimento. A data foi marcada por uma cerimônia militar em que foram entregues aos homenageados, o título de Membro Honorário da Força Aérea Brasileira, o prêmio destaque operacional para os tripulantes do Comando Geral de Operações Aéreas e as medalhas militares de ouro e prata como reconhecimento aos militares com 20 e 10 anos de serviço. Legenda Adriana Zanotto